O capítulo 10 do 2º Livro de Reis é uma continuação do que estava sendo contado no capítulo anterior. Nós vimos no capítulo anterior que para Jeú chegar a ser rei, ele precisou enfrentar Jorão, Acasias e Acabe. Neste capítulo de hoje, encerra-se o que foi o início do extermínio de todos os descendentes de Acabe e dos sacerdotes de Baal. Mais uma vez, o texto mostra um quadro que impressiona por ser sangrento e violento. Jeú instiga os chefes de Samaria para escolher um sucessor da casa de Acabe para confrontá-lo e eles se opõem ficando à sua disposição. Por ordem de Jeú, os setenta filhos de Acabe são decapitados e suas cabeças são enviadas ao novo rei. Não satisfeito com isso, Jeú mata todos os restantes da casa de Acabe em Jezéu, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nem um sequer lhe deixou ficar de resto, diz o verso 11. A matança não termina por aí. Jeú também exterminou 42 parentes de Acasias e todos os que encontrou que ficaram da casa de Acabe em Samaria. Como plano de fundo final, Jeú usa truques para reunir todos os sacerdotes de Baal para exterminá-los. É impressionante que a Bíblia deixa bem claro que tudo isso não só já havia sido anunciado por seu servo, profeta Elias, Mas também no versículo 30, Deus aprova o que foi feito por Jeú, dizendo, Porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe, segundo tudo quanto era do meu propósito. Teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Deus mostra que a ação de Jeú, de assassinar Jorão, Acasias e Jezabel, os filhos e parentes deles e os sacerdotes de Baal, era algo que estava em seu coração. Portanto, foi a vontade expressa de Deus nessas circunstâncias. Agora, isso não significa que Deus se agrade da vingança ou da morte de ímpios. Claro que não. Essas histórias mostram o que acontece quando o povo se distancia de Deus. Caos, insurreição e morte se fazem presentes. Isaías 57, 21 nos faz lembrar que não há paz para os ímpios. Quando o coração está distante de Deus, não é possível encontrar descanso, nem paz, nem harmonia. Apenas desolação e morte. A chegada de Jeú ao trono pode ser interpretada como uma nova oportunidade para o Reino do Norte a aproximar-se de Deus e evitar sua queda final. A história dirá que essa oportunidade não foi aproveitada. Apesar de todos os esforços para eliminar a idolatria, até o próprio Jeú aparece caindo diante das seduções da falsa idolatria. Isso mostra que, às vezes, nem as medidas mais radicais são suficientes para extinguir a corrupção. Somente quando o coração é completamente entregue a Deus, pode haver esperança para o futuro. Amigos, o que estamos fazendo para garantir que a nossa adoração a Deus seja o que Ele deseja? Convido você a examinar seu coração e pedir a Deus que remova o que não está de acordo com a sua vontade. Mas, acima de tudo, que ajude você a fazer a vontade dEle em todos os aspectos da vida. Somente assim você terá paz e um futuro melhor. Desfrute de um dia abençoado com a presença do Pai Celestial. Desfrute de um dia abençoado com a presença do Pai Celestial.